Há algum tempo atrás eu já postei aqui no canal pra vocês um delicioso recheio de briganache mas hoje eu trago pra vocês uma nova versão desse mesmo recheio aliás, três recheios de briganache essa nova versão vai menos ingredientes e tem uma maneira mais simplificada ou mais otimizada de prepará-lo e olha que maravilha, a consistência é perfeita e olha este sabor de maracujá aqui eu estou compartilhando com vocês o briganache de chocolate o briganache de maracujá e o briganache de chocolate branco são recheios muito versáteis pega seu caderninho e vem comigo aprender pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal, pra quem ainda não me conhece o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados e se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu inscreva-se aproveita e deixa aquele joinha pra estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e agora sim gente, vamos lá pra nossa receitinha vamos começar então pelo recheio briganache de chocolate aqui eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo e vou acrescentar uma caixinha de creme de leite você pode usar também chocolate ao leite ou chocolate blend qualquer sabor de chocolate use 300 gramas agora eu vou levar ao micro-ondas por um minuto retiro e mexo olha que maravilha levei um minutinho no micro-ondas retirei, mexi levei mais 30 segundos retirei e mexi e já está totalmente homogêneo e fica essa maravilha aqui eu estou usando chocolate mesmo sei que vocês vão me perguntar se pode usar cobertura fracionada poder? até pode mas você vai sentir diferença na textura e principalmente no sabor então se você puder, invista no chocolate porque você não vai se arrepender agora eu vou reservar esta ganache e vamos dar continuidade na receita aqui na panela eu vou colocar uma caixa de leite condensado 3 colheres de sopa de chocolate em pó eu estou usando chocolate 50% cacau vou mexer para dissolver o chocolate no leite condensado acrescento agora uma caixa de creme de leite e 100 ml de leite antes de levar ao fogo eu gosto de mexer e deixar a minha mistura aqui bem homogênea agora que eu já mexi bem eu vou levar ao fogo em chama alta não pare de mexer para não queimar o recheio mexa sempre passando o seu fuê ou espátula nas laterais da panela e no fundo sempre circulando toda a extensão da panela percebam que aqui o meu recheio já levantou fervura eu vou continuar mexendo então em fogo alto após levantar a fervura ele vai abaixando e encorpando e é importante continuar mexendo o meu recheio já está dando ponto aqui eu vou mostrar para vocês vou desligar o fogo vou pegar aqui uma colher mostrar de perto peguei aqui uma quantidade do recheio e olha como ele já fica bem consistente eu vou jogar e ele cai de bloquinhos então este daqui é o ponto para chegar nesse ponto aqui maravilhoso meu recheio ficou mais ou menos uns nove minutinhos no fogo mas não se prenda muito no tempo é muito melhor ter como base o ponto do recheio agora eu estou pegando aqui a minha ganache e colocando com o recheio que acabei de retirar do fogo e agora é só misturar bem você tem dúvidas de que esse recheio vai ficar maravilhoso? não né? afinal de contas nós estamos misturando aqui o melhor de dois mundos brigadeiro e ganache agora que está bem misturado eu já vou transferir aqui para um recipiente vou cobrir com plástico filme em contato agora vou aguardar esfriar e depois mostro a textura para vocês posso deixar esfriando aqui na bancada ou levar em geladeira enquanto isso vamos preparar o nosso recheio briganache de chocolate branco e para fazer o briganache de chocolate branco nós vamos pegar 300 gramas de chocolate branco e vamos acrescentar uma caixa de creme de leite da mesma maneira que nós fizemos o briganache de chocolate não tem segredo a base é a mesma vou levar ao microondas por um minuto vou retirar vou mexer e após um minuto eu vou levar de 20 em 20 segundos até derreter completamente vou levar de 20 em 20 porque o chocolate branco é um pouco mais sensível ganache pronta eu vou reservar e agora nós vamos fazer então o brigadeiro branco aqui na panela eu vou colocar uma caixa de leite condensado duas colheres de sopa bem cheinhas de leite em pó mistura bem até o leite em pó dissolver no leite condensado acrescenta uma caixinha de creme de leite mistura bem e já vamos levar ao fogo a única diferença da base de briganache de chocolate branco para o briganache de chocolate é que aqui eu não acrescento o 100 ml de leite e eu só não acrescento porque o chocolate branco ele precisaria de uma maior quantidade para depois dar um ponto firme no meu recheio então eu deixo de acrescentar o leite para poder usar aqui a mesma quantidade de chocolate agora vamos então para o fogão em chama alta mexendo até dar o ponto de bloco aqui vale as mesmas dicas do nosso recheio briganache de chocolate mexer sempre sem parar até levantar fervura e aguardar dar o ponto de bloco aqui como eu não adicionei leite ele engrossa mais rapidamente o meu já está dando ponto aqui eu vou mostrar para vocês vou parar aqui de mexer com o fuê e vou mostrar aqui com uma colher olha como ele fica bem encorpado cai em blocos bem firmes os blocos são mais firmes do que os recheios que eu costumo fazer e mostrar aqui para vocês inclusive quando eu passo a colher aqui no fundo da panela abre o caminho e dá para ver aqui o fundo da panela é quase um ponto de um brigadeiro de enrolar precisa ser assim tanto para fazer o briganache de chocolate o briganache branco e o de maracujá porque ao adicionar a ganache nós vamos obter um ponto mais cremoso assim que eu retiro do fogo já coloco a ganache e agora é só misturar bem depois de mexer bem é só transferir para uma travessinha cobrir com plástico filme e aguardar esfriar da mesma maneira que o briganache de chocolate pode aguardar esfriar em temperatura ambiente ou levar à geladeira para fazer o nosso recheio briganache de maracujá eu vou pegar aqui a polpa de dois maracujás são maracujás azedos vou bater no liquidificador pode também usar triturador ou mixer o que você preferir não vou colocar água é só a polpa do maracujá pura vou bater então até triturar as sementes não precisa bater muito tempo aqui foi rápido cerca de um minutinho um minutinho e meio vou passar o meu suco então por uma peneira e aqui então eu tenho um suco concentrado de maracujá se você quiser também pode usar aqueles sucos concentrados que vendem garrafinhas no supermercado eu gosto de fazer assim porque mesmo passando pela peneira ele fica com alguns pedacinhos de semente o que eu gosto muito nos meus recheios de maracujá se você não gosta pode passar por uma peneira mais fina ou como eu disse usar o suco de garrafinha ok? agora eu vou fazer a redução do maracujá então se você estiver usando o suco de garrafinha é a mesma coisa coloca aqui na panelinha aqui eu tenho 100 ml de suco e vamos levar ao fogo em chama alta aqui no fogão não posso parar de mexer não é demorado este processo e eu vou mexendo até o meu suco reduzir e ficar com a aparência de uma pasta menos de um minutinho já começa a ferver conforme vai fervendo já vai reduzindo aqui a quantidade de líquido se você quiser fazer uma quantidade grande de redução de maracujá pode fazer e congelar pode guardar em geladeira em geladeira você pode guardar por 20 dias congelada por até 60 dias para quem trabalha com produção vale muito a pena deixa eu mostrar para vocês que o meu já reduziu bastante ainda está cremosa a minha redução mas quando eu passo a espátula aqui no fundo da panela já faz uma separação observem aqui olha como abre um caminho então eu vou desligar neste ponto vejam que o caminho vai se juntando mas o importante é que abre esse caminho então já está num ponto excelente para preparação de recheios retiro do fogo já coloco aqui uma tigelinha e vou reservar e para fazer o briganache de maracujá as quantidades são as mesmas 300 gramas de chocolate branco e uma caixinha de creme de leite e antes de levar ao microondas ou ao banho maria para derreter eu já vou acrescentar a redução de maracujá a quantidade de redução pode ser a gosto aqui eu vou colocar duas colheres de sopa que é toda a quantidade que eu fiz de redução vou inclusive passar a espátula aqui para aproveitar tudo e da mesma maneira vou levar ao microondas depois de um minuto e meio no microondas olha que lindeza vou reservar e fazer então o meu brigadeiro branco aqui eu não mostrei fazendo brigadeiro branco para vocês porque é exatamente igual o briganache de brigadeiro branco e o ponto também é o mesmo aquele ponto de bloco bem firme e assim que nós retiramos então do fogo é só acrescentar a ganache de maracujá vou misturar bem não precisa ficar com receio porque não vai talhar como eu levei aqui a ganache ao microondas e depois deixei aqui na bancada ela ainda estava um pouco morna e como a base aqui de brigadeiro está bem quente elas vão se misturar bem sem perigo de talhar eu sei que vocês vão perguntar se pode bater com mixer ou batedeira se você quiser até pode mas um fuê basta pessoal e você fica ainda com menos louça para lavar olha como fica bonito o ponto agora se você tem uma quantidade muito grande para fazer ou está com uma dorzinha aí no braço e quer misturar na batedeira ou usar um mixer fique à vontade aqui eu sou a favor de usar menos louças então eu uso o fuê mesmo e olha que belezura se você quiser seu briganache de maracujá mais amarelinho depois dessa mistura pronta antes de colocar aqui na tigelinha é só colocar algumas gotinhas de corante amarelo aqui eu não vou colocar porque eu gostei da cor que ficou vou colocar aqui o filme e daqui a pouquinho nós vamos apreciar a textura desta maravilha depois de frio então eu levei os recheios um pouco à geladeira cerca de 40 minutos uma hora para mostrar certinho para vocês a consistência que eles ficam e olha como são maravilhosos super consistente cor e textura show recheios saborosos que não vazam no bolo textura perfeita sabor encantador enfim tem tantas qualidades que é até difícil descrever e vamos ver a textura olha que lindo maravilha de recheio lembrando que cada recheio desses tem o peso aproximado de 900 a 950 gramas e lembrando que se você for usar este recheio para rechear bolos festivos você pode colocar também pedaços de frutas como abacaxi em calda morangos em natura também pode usar geleias de frutas pedaços de bombons isso também pode ser feito com o recheio briganache de chocolate já imaginou uma camada bem farta de briganache de chocolate pedaços de morango então esses recheios são muito versáteis vamos ver agora o resultado do nosso briganache de maracujá é tão perfeito esse recheio que vocês vão se encantar olha como é firme tem uma ótima estrutura a aparência é maravilhosa o sabor pessoal não preciso nem falar não é mesmo fica uma perfeição de recheio agora que você já aprendeu a fazer esses recheios maravilhosos deixe eles em destaque aí no seu caderninho de receitas porque eles são recheios para a vida e a partir da receita desse biganache de maracujá você pode substituir a redução de maracujá pela redução de outras frutas ou substituir até mesmo por pastas saborizantes e estar fazendo então briganaches de vários sabores já imaginou aqui usar uma pasta saborizante de limão siciliano frutas vermelhas pistache vai ficar maravilhoso a validade desses recheios em geladeira são de 12 dias desde que devidamente embalados eles podem ser também congelados e eu já vou mostrar aqui para vocês como eu gosto de congelar inclusive eu já congelei aqui o briganache de chocolate e o briganache de chocolate branco eu coloco eles em sacos de confeitar enrolo bem aqui a pontinha retirando todo o ar aqui do saquinho e fecho aqui com aqueles araminhos próprios para alimento levo ao freezer os meus aqui eu ainda não coloquei a etiqueta mas você vai colocar uma etiqueta com o nome do recheio e com a data de fabricação e validade aqui no caso briganache de chocolate a data do dia que eu fabriquei e a validade em congelador de geladeira você vai colocar 30 dias de validade e em freezer você vai colocar 60 dias eu gosto de congelar assim em sacos de confeitar porque eu posso fracionar posso colocar em sacos grandes como é o caso desses ou sacos menores já mais ou menos na quantidade que eu costumo usar cada vez que eu preciso então eu só vou descongelar a quantidade que eu vou usar inclusive desta maneira fica bem fácil para usar quando descongela e para descongelar eu retiro do freezer coloco em geladeira e assim que estiver cremoso é só cortar a ponta e já utilizar mas aqui é só uma sugestão se você preferir colocar também em potinhos próprios para serem congelados também pode espero que vocês tenham gostado desse vídeo nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês algumas receitas utilizando esses recheios e agora eu vou encerrando este vídeo por aqui agradecendo de coração a companhia de vocês fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro tchau